Muitas pessoas me perguntam quanto tempo vai levar para dirigir bem, até quando essas dificuldades horrorosas vão perseguir a pessoa. Depende, se você treina, você se livra dela rápido. Se você não treina, você protela, acumula frustrações, acumula erros, acumula cobranças de si mesmo e dos outros e você não evolui. O seu caminho certo, se você não treina, é insistir e dirigir muito mal, significando um risco para você mesmo e para os outros, ou abandonar o carro de vez e ficar frustrado olhando a CNH na gaveta. Você precisa treinar. Os movimentos tendem a se automatizar quanto mais você treina, porque quanto mais você repete o movimento corretamente, mais o seu cérebro já automatiza, cria padrões de repetição de movimentos. E você vai executar, trabalhar esses movimentos de uma forma perfeita, parecendo uma valsa de tão perfeito o movimento que você vai conseguir. Só que o seu cérebro só vai automatizar se você treinar. Quanto mais você treina, mais o seu cérebro automatiza os padrões de movimentos. Você vai chegar àquele ponto em que você executa o movimento e nem sabe como está executando, como acontece com muitos motoristas que são experientes. Tem uns que não tem nem paciência para explicar, ou nem sabem como explicar, porque o cérebro faz automático. Aquela mesma coisa que acontece quando você dirige a sua vida inteira um carro com pedal de embreagem, e aí você vai dirigir um carro automático. O seu pé, automaticamente, na hora de parar o carro, ele vai sair da situação de repouso e vai procurar o pedal da embreagem, mesmo não tendo nenhum pedal de embreagem ali. É porque o cérebro automatizou o movimento, a forma de executar a ação para dirigir. Se você treinar, seus movimentos vão automatizar muito mais rápido, vai ser um processo muito natural, você vai sentir controle do carro todo dia, toda hora, suas dificuldades vão embora. Você vai se sentir mais fortalecido emocionalmente, vai ter melhor autoestima e você vai conseguir evoluir. Como muitos que estão aqui no canal, seguem os planos de treinamento, eu os personalizo quando a pessoa deixa lá a sua dificuldade. Márcia, eu fiz um treino, mas deu errado, onde que eu estou errando? Eu explico para a pessoa, eu mostro o vídeo, tem mais de 1.600 vídeos aqui no canal, viu, pessoal? Se você assistiu um vídeo ou não gostou muito, não satisfez a sua necessidade daquilo que você está procurando, é só você perguntar, tem playlist aqui no canal, é só você me perguntar numa boa que eu coloco o vídeo para você. Não precisa ficar detonando o vídeo, não precisa ser truculento, não precisa ser mal educado, não precisa iniciar a sua fala xingando, porque eu deleto tudo. Haters aqui comigo não tem. É lixo, latão do lixo na hora. E aí fico até com pena, porque perde a oportunidade de aprender a coisa certa. Mas o trânsito precisa de pessoas educadas, polidas, gentis, tolerantes umas com as outras, que não sejam individualistas, que não sejam egoístas. E já que nós somos no trânsito aquilo que nós somos na vida, o modo como nós nos relacionamos e fazemos uma simples postagem, já diz muito sobre nós no trânsito. Tenho até dó de muitos aí que tem que topar com certas pessoas no trânsito. Mas vamos seguir. Treine bastante, faça os exercícios regularmente, rua calma, rua tranquila. Treinar não é pegar carro para dar voltinha, para com isso, você vai se estrepar. Treinar é fazer treino emocional. Treinar é dominar o carro em baixíssima velocidade, em freio, embreagem, em todas as manobras. Para você treinar antes, como sai de uma vaga apertada, quando entra numa vaga apertada, simular um engarrafamento. Você precisa desse treino. Pessoas muito ansiosas para dirigir pulam etapa e colecionam desastres emocionais ou desastres até físicos mesmo. Então, treinem bastante. Essa é a minha dica para vocês. Os movimentos vão se automatizar, fique tranquilo. Mas só se você treinar e fizer o passo a passo, só se você não queimar etapa, aí o seu progresso vai ser muito, 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 muito mais rápido do que você pensa. Cada pessoa evolui num ritmo. Quanto mais treina, mais rápido elimina as dificuldades e joga o medo de dirigir fora. Bota para correr. Treine bastante, tem dúvida, pergunta, eu posto os vídeos aqui para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.